Toda semana você confere aqui no Jornal TV suas vagas disponíveis na agência do Cine na Cidade e já deve ter percebido que duas vagas estão sempre em aberto, a de cortador e a de costureira de calçados. As duas funções são primordiais na indústria calçadista e as empresas buscam profissionais qualificados. Por isso, frequentemente a Sossig promove cursos de qualificação nas duas funções. A entrega dos certificados aconteceu no auditório da Sossig. 11 costureiras de calçados e 6 cortadores de calçados foram qualificados no curso, que acontece na Escola Profissional de Guaxupé. Segundo o presidente da Sossig, as duas funções são as mais difíceis para encontrar profissionais qualificados. Com certeza, é uma função também que eu tenho que expressar para vocês, que é dali que começa o calçado. Aí começa, eles aprendem e logo em seguida eles montam a fábrica deles. Foi assim que aconteceu comigo. Eu era um cortador e fui indo, fui indo e com o tempo eu montei a minha empresa. Então a escassez dessa função um pouco é devido a isso, entendeu? Porque falta a mão de obra que eles vão aprendendo e dali saem as empresas deles. Pátima foi uma das alunas do curso de costureira de calçados. Ela já tem experiência como costureira de lingerie e procura na indústria calçadista a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho. Sim, eu já sou costureira de lingerie e eu resolvi fazer de calçados porque é o que tem mais no mercado, né? Procura mais para trabalhar. E foi na onde que surgiu a vaga e eu me inscrevi e consegui, graças a Deus. Ainda de acordo com o João, a contratação de cortadores e costureiras de calçados qualificados pode significar economia para as empresas calçadistas. Com certeza, por exemplo, a gente compra o couro, né? E esse couro nós pagamos um X nele. Aí joga para o cortador. Se ele não aproveitar e cortar aproveitando e com qualidade, vamos perder o que comprou. E no lado da costura, não adianta cortar direitinho e vai para a costureira, a costureira monta torto, na hora da produção vai sair torto o calçado.